I'm a Skatman, I'm a Skatman É o PW no Binto BB PAPAPAROPO PAPAPAROPO Bélin Amorés fazendo som Fazendo som Bélin Amorés fazendo som Fazendo som De Bélin Amorés fazendo som 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 Bélin Amorés A festa não tem hora pra acabar Por isso solte fogo Dance, dance, até se cansa A alegria da night É fazer, fazer vocês dançar O Alho quer a base Olha os quer a base É o PW no Binto BB PAPAPAROPO 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 É o PW no Beat TV É o PW no Beat TV Vipapaparoparala Vipapaparopo Pedrinho Amorés fazendo o som 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 Se eu sou da música fazer você dançar Ô Pedrinho Amorés a festa não tem hora pra acabar Por isso solte fogo antes de dançar até se cansar A alegria da night é fazer, fazer vocês dançar É o PW no Beat TV Vipapaparopo Vipapaparoparala Vipapaparopo 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 Vipapaparoparala Vipapaparopo Vipapaparopo Vipapaparoparala Vipapaparopo 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 É o PW no Beat TV O que é isso? 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 O que é isso?